Se liga só! 4 cursos gratuitos pra alavancar a sua empresa na internet. Quer saber quais são? Então fica nesse vídeo aqui. É um NPEI Dica com o Tiagão, o maior especialista em indicação de curso do Brasil. Fica aí, mano. Olha só, você que tá entrando no mercado, é um pequeno empreendedor e precisa alavancar. Você pensa assim, ah, eu preciso aprender a trabalhar, Tiagão. Por que trabalhar e tal, 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 tal. Não é só isso não, mano. Lega de ser mané, velho. Presta atenção, tem outras coisas que ajudam a sua empresa. E ajuda demais. E eu quero trazer nesse vídeo aqui, já se inscreve aqui, ativa o sininho, tá no YouTube, ativa o sininho, aperta joinha, coração, põe tudo aqui. Inclusive, aproveita, olha esse vídeo aqui, faz um comentário nesse vídeo aqui, dizendo se ele vai te ajudar ou não, ou se você já conhece esse curso. Se você já fez algum curso desse que eu te falei, comenta aqui. Então, presta atenção, hein. 4 cursos pra alavancar. Eu vou falar aqui, ó, é grande o conteúdo, então eu vou ler aqui pra te falar. Primeiro curso, pra te ajudar e por que ele te ajuda. Precificação e planejamento de metas. Pô, esse curso é presencial, com certificado. Na loja do profissional, você vai vir fazer aqui, é grátis, 100% gratuito. Ainda tem um cafezinho, uns negocinhos legais e tal. Vem fazer. Meio período, ó. O que você vai aprender nesse curso? Tudo. Como você faz custos fixos, custos variáveis. Como você faz o cálculo do preço. Você vai saber quanto custa a sua hora de serviço. Tiagão, mas o preço tá aí já. Por que eu preciso saber isso? Como que é isso? Mano, se você não souber qual é o seu preço, você não consegue fazer uma promoção. Você não consegue fazer as metas da sua empresa. Você nunca sai do lugar, mas você tem que sair do lugar. Anda, anda, vamos pra frente. E pra andar pra frente, você precisa fazer a precificação. Essa é a dica número 1, hein, de curso. Vem fazer. Na descrição vai ter o link pra você se cadastrar. Segundo curso, gestão de venda. Os princípios básicos pra você gerir uma venda. Mas como assim, Tiagão? Desde o fundamento, processo pra você atender o cliente. Esse é um curso de gestão de vendas. Você tem que fazer. E não interessa qual é o seu segmento. Gratuito na loja do profissional. Vem fazer gestão de vendas. Esse é o segundo curso. Terceiro curso. E aí eu posso falar, sou suspeito pra dizer. O professor desse curso é muito legal. Adivinha quem que é? Ó, marketing básico pra microempreendedores. Pô, Tiagão, o que eu vou aprender nesse negócio? Você vai aprender marketing digital? Vai. Vou aprender a parte de anúncio? Vai. Vou aprender palavra-chave? Vai. Vou aprender como me posicionar? Vou. 4P, análise SWAT. Mano, é tanta coisa. Tanta coisa. É um dia inteiro de marketing. Um dia inteiro. É o único curso de marketing, marketing digital voltado pra pequenos empreendedores do mercado de limpeza profissional do Brasil. Só tem na loja do profissional. Acontece um mês sim, um mês não. Vai na descrição desse vídeo. Vai lá olhar a data. Gratuito. Eu tô falando de curso gratuito, com certificado, com conteúdo. Ô, esse foi a terceira, hein? Devia ser o primeiro. Esse ia ser o mais legal, pô. Agora, deixa eu falar. O último curso que eu vou indicar aqui pra você é como fidelizar os clientes por meio do relacionamento. Ih, quem dá esse curso aí é o professor Morgado. Ele é fera demais. Esse carequinha aqui. Vou botar uma fotinha dele aqui, ó. O bicho é brabo. E aí é o seguinte. O que é que eu preciso aprender pra fidelizar o meu cliente? Sabe quando o cliente fala assim, eu vou ali falar com a minha esposa e já volta e nunca mais ele volta pra fazer o serviço? É isso aí, ó. Vai aprender a acabar essa coisa, mano. O que você tá esperando pra vir fazer esses cursos? Eu falei de dois cursos direcionados a vendas. Eu falei de um curso de precificação e um curso de marketing. É o básico pra você começar o seu negócio, entender como ele funciona e ganhar grana. E isso é um trabalho que a loja do profissional faz, que nenhuma outra loja do Brasil faz. A gente não tá preocupado em vender nada aqui pra você. É ajudar você a ganhar grana. E a gente ganha também. E todo mundo fica feliz. Beleza? Foi mais um LP em Dica com o Thiagão. E ó, não é brincadeira não, hein? Espero você nos treinamentos. Valeu!